Ter misericórdia é sentir com o outro, é compreender a miséria alheia a partir de nós, é vestir a pele do que sofre e experimentar o sofrimento que ele experimenta. Estamos falando de uma capacidade altamente elevada do ponto de vista espiritual, que só podemos alcançar mediante um profundo envolvimento com Deus. A misericórdia é a mãe da reciprocidade. Ao ter um coração misericordioso, perdemos a necessidade de julgar e condenar. E o perdão fica natural em nós. A misericórdia é o filtro que todo cristão precisa ter nos olhos. Como não perdoar as pessoas optando por expô-las, condenando-as sem nenhuma caridade, se a miséria que dói nelas também dói em mim? Eu cometo os mesmos erros que os outros. Por que acho que os deles são mais graves que os meus? Sabendo da misericórdia que me habita, tenho o direito de achar que sou melhor que alguém? Só posso dizer que sou cristão se assumo diariamente o compromisso de viver em constante estado de perdão, fruto da misericórdia. Desde o perdão que preciso me oferecer pelos erros que cometo, ao perdão que preciso pedir e conceder às pessoas que foram vítimas dos meus erros. Hoje a igreja celebra a festa da divina misericórdia. É a oportunidade de olhar para o coração de Jesus e com ele mais uma vez aprender. Vale uma pergunta. Já somos capazes de amar como ele amou? Obrigado.